O Ministério Público de Rondônia e a Polícia Civil deflagraram a operação denominada Arcana Revelada, na manhã desta terça-feira, fruto de um trabalho conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado, GAECO, e a 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil, com o objetivo de desarticular suposta organização criminosa voltada à prática de crimes de corrupção ativa e passiva, concussão, extorsão, tráfico de influência, perseguição e lavagem de dinheiro no referido município. Em janeiro de 2023, ocorreu a Operação Arauto, deflagrada pela Draco 2, onde descobriu que havia uma complexa rede de corrupção nos poderes executivo e legislativo do município e pagamentos de propinas. Com isso, chegou ao desdobramento da atual operação Arcana Revelada. O delegado do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, faz um resumo da operação. Houve cumprimento de mandados de busca e apreensão e naquela fase, naquele momento, se percebeu que havia indícios de envolvimento de agentes públicos do alto escalão, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Porque envolvia o Poder Legislativo, porque eles confeccionaram uma lei municipal com a finalidade de dar um suporte, uma aparência de legalidade, um suporte jurídico para aquela antecipação, aquela agilização, aquela agilidade que eles estavam dando naqueles pagamentos, que na prática era nada mais, nada menos do que furar a fila da ordem cronológica de pagamentos de créditos judiciais, que são conhecidos como precatórios ou requisições de pequeno valor. Os recursos eram canalizados para custear e alimentar o pagamento daqueles que estavam envolvidos no esquema, ou por vontade ou por pressão. E na prática, aquele que não está inserido nesse contexto, acaba por ser prejudicado, porque não vai receber. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, na sede da Prefeitura, Câmara de Vereadores e Procuradoria-Geral do município. Foram cumpridos também 5 mandados de afastamento de funções públicas. Participaram da operação mais de 50 policiais civis, integrantes do GAECO, Draco 2, Delegacia Regional de Cacoal e 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ouro Preto. O nome da operação Arcana Revelada é referência à ideia de segredos ou mistérios ocultos, sendo revelados.